Olha, preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. O governo federal sancionou uma lei que vai beneficiar a toda cultura, na verdade, pessoas que trabalham com cultura. Aí entra produtores de eventos, pessoal que trabalham com a parte mais folclórica, etc. Quadrilhas, bumbo, meu boi, etc. Tudo que tem a ver com cultura. E essa lei que foi sancionada, ela guarda uma regulamentação para passar a valer. E aí já ser feita a transferência direto do governo federal para o governo estadual e para os governos municipais, para daí promoverem ações, fazerem repasses também diretamente para quem está lá na ponta, os produtores de eventos. Estamos sempre levantando essa bandeira aqui. Esse pessoal, não me canso de dizer, que trabalhava na sexta para ter o que almoçar no sábado e que agora ficaram parados nessa pandemia. Ontem mesmo nós mostramos o caso aqui de um casal, forró numa boa, não é? Pessoal que estão parados aí sem saber o que fazer. Então, mais esse auxílio que deve chegar e a gente pede a Deus que chegue o quanto antes para essas pessoas que estão precisando. Eu conversei hoje com a Ana Clarissa. Ela é responsável pela parte de cultura da CNM, é a Confederação Nacional dos Municípios. E a gente tentou traduzir um pouco do que é essa lei, quando ela deve chegar, qual o valor que deve ser para cada município, tentar traduzir, trazer uma verdade para você que está assistindo a gente, porque, para você não ser enganado por redes sociais, por exemplo. De repente, chega para você numa rede social uma informação de que, olha, Balsas vai receber tantos mil reais, ou já recebeu. Aí você fica com a falsa impressão de que esse dinheiro está em Balsas e não está sendo empregado. Não é verdade ainda. O que nós queremos aqui é somente a verdade. E, principalmente, para informar bem quem está precisando ser informado. Vamos ver como é que foi essa entrevista. Na verdade, foi hoje pela manhã que eu conversei com ela. Uma hora, agora três minutos. E nós dividimos em duas partes a entrevista. Ficou um pouco longa, mas esclarecedora. Roda aí. Pois é, e nós vamos conversar, então, com a Ana Clarissa Fernandes, que é analista técnica da área de cultura da Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios, que reúne todos os municípios, os prefeitos, que tem na Confederação, tem as associações estaduais e tem a Confederação que dá, essa Confederação que dá suporte aos municípios em vários assuntos, inclusive jurídicos, culturais e etc. E a respeito dessa lei, que foi já aprovada, na verdade, é uma lei que vai beneficiar os produtores de eventos, as pessoas que trabalham com cultura nos municípios e estados. E o governo federal deve enviar recurso financeiro para isso. Eu quero saber, junto com a Ana Clarissa, justamente essas questões, quanto é que deve ser liberado? Quando é que deve ser liberado? Quem tem direito a receber isso? Através da Prefeitura diretamente, do governo do Estado. Eu quero que a gente troque em miúdos isso para o nosso telespectador e, principalmente, a essas pessoas que trabalham na noite, que vivem de eventos, possam entender um pouco mais, porque, às vezes, a gente pode apenas ter a informação na imprensa. Ah, tem tantos milhões de reais liberados para a cultura, mas não se sabe como é que vai funcionar. Não foi liberado ainda, foi liberado. Enfim, vamos conversar com ela agora. A Ana Clarissa Fernandes, que é analista técnica da área de cultura. Ana Clarissa, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Cadu. Nós agradecemos muito o convite. E boa tarde a todos que estão assistindo aqui conosco também. É uma lei que foi sancionada já pelo presidente Bolsonaro e que a gente vê que tem várias indicações, na verdade, várias orientações, eu diria até, de como o Executivo deveria enviar esses recursos, de que forma, para os municípios. A Confederação recebe sempre as demandas, é quem está mais diretamente ligada aos municípios do nosso Brasil, mais de 5 mil municípios. E que orientações são essas que vocês repassaram para o Executivo, Ana? Então, Cadu, a gente vem atuando enquanto Confederação, junto a essa lei, desde a sua tramitação no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, ainda no momento que a relatora desse projeto de lei, que se tornou essa lei, elaborou o chamado substitutivo, um texto que iria, então, balizar aquilo que, de fato, ficou consolidado como texto final aprovado no Congresso Nacional. Nesse aspecto, após a sanção presidencial, no dia 29 de junho, e, desde então, Cadu, a gente está aguardando a regulamentação dessa lei. Existem alguns pontos da lei que ainda estão em aberto, precisam ser melhor esclarecidos, e, por isso, a gente está aguardando essa regulamentação federal, em torno, então, dessa lei. Essa regulamentação não tem data prevista, Clarissa? Vocês têm algum feedback do governo? Nós estamos, na verdade, dialogando com o governo em torno dessa regulamentação, o texto, enfim, o que deve compor aí, enfim, mas, no final das contas, isso é da decisão do governo federal, do que, de fato, será regulamentado. A gente coloca as questões, as observações que os municípios demandam e tentamos, enfim, estabelecer, a partir de argumentos, a importância delas serem garantidas. Mas não há um prazo para isso ainda? Não, ainda não há. Enfim, mas, pelo indicativo do governo, a transferência do recurso ocorrerá em breve. E aí, para alertar mais uma vez, ainda não foram transferidos os recursos do governo federal aos municípios e aos estados. Isso ainda não aconteceu. Normalmente, quando ocorrem essas transferências, há necessidade de plataformas eletrônicas, onde os municípios possam indicar informações, e, assim, o governo federal ter essas informações e condições, portanto, de fazer essa transferência. Então, por exemplo, nesse caso, essa plataforma ainda não está pronta. Há uma previsão de estar aí no fim desse mês de julho, e caso, de fato, seja, os municípios, então, eles vão acessar essa plataforma, colocar as informações necessárias, e dentro aí de um prazo, receberão, de fato, esse recurso. Agora, Clarissa, não seria mais fácil, talvez, trabalhar com uma plataforma, um sistema que já existe, como o SICOV, por exemplo, em que muitas prefeituras já têm analistas, pessoas que já sabem, conhecem o procedimento? Então, nesse caso, se trata de uma transferência inédita na área da cultura. O setor cultural, a gestão cultural, ela nunca antes, na história das políticas culturais, recebeu o volume de recursos dessa forma, com essa capilaridade, ou seja, chegando em todos os municípios. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez. Então, tendo em vista esse ineditismo e as especificidades dessa lei, a CNM, ela pleiteou, então, ao governo federal, especificamente ao Ministério da Economia, a importância de ser criada, então, uma aba específica para essa transferência dentro da chamada Plataforma Mais Brasil. Essa plataforma já é uma plataforma que existe, que é consolidada em outros setores, é uma proposição que, desde diante desse governo atual, o governo federal atual, anterior a esse governo, já existe a construção dessa plataforma. A ideia era que todas as transferências de recursos que ocorrem da União, do governo federal, aos municípios e aos estados, ocorressem através de uma única plataforma, de um único sistema, para que isso fosse unificado, consolidado. Então, nesse sentido, a CNM propôs ao governo federal, que foi acatado, a criação, então, de uma aba específica para essa transferência dentro da Plataforma Mais Brasil. E aí, nesse sentido, eles estão não criando do zero, mas criando a partir de outras experiências que já existem na plataforma, adequando essas outras experiências às necessidades específicas dessa lei. E agora, assim, eu preciso, como a gente costuma falar, nós temos aqui na ponta pessoas que trabalham, vivem disso, que estão mais do que ansiosas para poder ter esse acompanhamento e, principalmente, a informação correta. Para a gente trocar bem em miúdos, o cara que trabalha com som, o cara que trabalha com fotografia em eventos, o cara, o artista, de que forma esse recurso vai chegar para ele no final? Cadu, o que a lei estabelece? O montante de 3 bilhões que será dividido igualmente entre municípios e estados, ou seja, 50% disso, metade disso, é um bilhão e meio, vai para todos os municípios. Aí existem critérios de partilha, Cadu, e tudo mais. Só um adendo, um milhão e meio para todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. Isso, exatamente. E aí, de acordo com, não sei se de H ou é população, ou o tipo de... Tem alguns critérios... É, a quantidade profissionais da área, etc. É, são critérios populacionais, são critérios, enfim, do FPM, não vou entrar aqui em detalhes, tem, mas é muito técnico, né? É muito técnico isso. É, é muito técnico isso. São critérios que foram estabelecidos de partilha, né? Sim. Para a gente saber, no final das contas, quanto cada município vai receber, mas o fato é, cada município recebe, aí no final das contas, um montantezinho, né? Um volume de recursos diferentes. Vai ter municípios que vão receber 40 mil e vão ter municípios que vão receber milhões, né? Isso vai depender muito aí. Só antes da gente complementar, inclusive, de como vai chegar esse dinheiro na ponta, só antes de complementar aqui, eu quero só fazer um... Porque a própria CNN, se preocupando, né? E atenta, tentando adiantar o... Tentando fazer com que essa lei seja cumprida o quanto antes, que esse recurso chegue, vocês até, em uma nota técnica, até indicam orientações iniciais até esses valores. Algumas indicações que... Para dar um norte para o governo federal. Só, por exemplo, no estado do Maranhão, a indicação da CNM é de 62 milhões de reais para o estado, né? A gente está vendo aqui. E para a cidade de Balsas, aqui para Balsas, o indicativo é de 650, mais de 652 mil reais. Isso é uma estimativa, é um indicativo que vocês passam para o governo, não é isso? Exatamente. Isso é uma estimativa, né? Sempre quando há essa questão de transferência de recursos, a CNM faz estimativas para que os municípios tenham ideia de quanto mais ou menos receberão, né? Então, mas de fato, o que vai valer, né? A tabela final é a tabela do STN, que é uma secretaria dentro do governo federal responsável por isso, né? E quando a regulamentação sair, vai sair lá em anexo o valor direitinho, né? Que cada município, cada estado receberá. Ainda não. Ainda não. Ainda não.